Organização da Cooperação no Desenvolvimento Econômico de Rússia Relatório State of Fragility de Narihundro Aronulo declara Timor-Leste saiu na russilista Estado-Frasil. Informação de anuncia, Rússia Ministra de Negócios Estrangeiros na Cooperação Andalziza Magmo e reunião com o Conselho Ministro Extraordinária sexta-feira. Relatório anual de Narihundro Aronulo, Rússia Organização da Cooperação no Desenvolvimento Econômico Indica Catac, Timor-Leste saiu na russilista Estado-Frasil. Relatório anual de Narihundro, Rússia Reunião Virtual Ministra de Negócios Estrangeiros na Cooperação Andalziza Magmo, Rússia Organização da Cooperação no Desenvolvimento Econômico. Ao fim, encontro o Conselho Ministro Extraordinário e Palácio Governo. Sexta-feira, Ministro, Presidência, Conselho Ministro, Fidelis Leita Magalhães, considera que é uma reconhecimento importante em Timor-Leste. Fidelis Leita Magalhães afirma a reconhecimento internacional. Governo Internacional negra tudo, Estado Timor-Leste metem no forte. E é reconhecimento internacional, cada Timor-Leste considera que é considerável nesse Estado de NB metem e forte. Então, nem em instituição será, nem em nível de paz e estabilidade considera que é considerável. Governante negarante, Estado Timor-Leste contem no esforço, rodejalo desenvolvimento econômico no social. Nuno Moraes, Alexandre Dos Santos, BA RTT Li E...